Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no canal do... Aqui, num joguinho aqui, dos Doors Boot Kawaii e minha câmera... Mano, por que minha câmera sempre, toda hora que eu tô pra jogar num jogo, tem que bugar, véi? Nem, nunca entendi, pera aí, rapaziada. Vou ter que sair, vou ter que entrar de novo, porque a câmera bugou. Não era previsto que a câmera bugasse, mas... Vou entrar aqui de novo, pra ver se a câmera vai desbugar. Vamos ver aqui. Espero que sim, né? Aí, desbugou. Pois é, rapaziada. Vamos começar aqui. Eu vou sozinho, mas eu poderia ir com gente? Poderia, mas... Vamos sozinhos aqui mesmo, né? Vamos aqui sozinhos mesmo. Doors Boot Kawaii. Nova atualização, Rush. Essa entidade aqui nem é do Doors mesmo, mas bora. Tô com 31 manadinhas. E, mano, vamos ver se a gente vai dar a sorte de encontrar o A60. Porque quando eu tava jogando, mas meu amigo, a gente encontrou o A60 na porta 14. Olha, lockpick. A gente encontrou o A60 na porta 14. E olha, piscou vermelho. Olha, se piscar vermelho é A60. Se piscar vermelho é A60. Deixa eu verificar aqui essas gavetas, né? Porque às vezes tem alguma coisa de bom. Aqui não tem nada. Também não tem nada. Aqui também não tem nada. Também não tem nada. Só tinha moedas. Ai, piscou. Quem é? É, foi embora. Ai, meu Deus, tá escuro. Ai, meu Deus. Só falta tá escuro e ter chave. Ah, não. Tem chave. E agora? Tem chave. Aqui, a chave aqui. Ah, fez o barulhinho. Escutaram o barulhinho? Fez um barulhinho. Ai, meu Deus. Mais uma sala escura. Aqui. Cadê o piscinho? Aí. Aqui, ó. Porta 8. Piscar na porta 5. Eita, piscou. Meu Deus do céu. É só falar que eu piscar aqui. Quem é? Que bicho é? Que bicho era? Passei. Não lembro não, mas... Não sei que bicho é que é lá, não. Sabeu. Oxi. Ali. A porta. Ainda bem que eu tô com lockpick. Era pra mim ter usado lockpick na porta passada. Meu Deus. Tá piscando toda hora. Deixa eu ver o barulhinho de novo. Não. Ela não tá piscando toda hora, véi. Quando eu saio de uma... De uma sala, pisca de novo. E quando eu saio da outra sala, já pisca de novo. O que que é isso? Olha aqui. Ou é muita sorte. A minha, ou é porque o jogo... Deixa eu usar o lockpick. Esse lockpick aqui desse jogo aqui é infinito, ó. Eu peguei um, não acabou o primeiro aqui. É infinito, entendeu? Quer ver que vai piscar de novo? Mano. Eu tô achando que é... Que é... Que é developer trolando, véi. Se for developer trolando, mano. Ah, vou usar lockpick. Ah, não. Já achei a chave. Vamos usar a chave mesmo. A bem que eu poderia usar lockpick, né? Já tenho a chave de novo. Oxi. Olha pra ele. Olha. Olha. Vai olhando. Oi. Mal tava olhando pro bicho. O negócio era não olhar. Oi. Oi. Oh, meu Deus. O que é isso? Ah, eu queria encontrar o Rush, né? Todo jeito que não deu. O Silence. O Silence, você tem que não olhar pra ele? Ou você tem que realmente olhar pra ele? Agora, não tá nem errado, mano. Não é. Tá, vamos mais uma. Só que dessa vez eu quero ir com... Eu quero ir com duas... Eu quero ir com três pessoas. Uma de três pessoas. Galera. Galera. Vou entrar com mais a menina. A menina está aí. Vou sair também. A menina entrou. Vou entrar também. A menina vai ficar... Vai entrar mais alguém? Vai entrar mais alguém? Eu acho que não, não. Vi... É. Vai só eu e a menina mesmo. Aí o cara aparece no último segundo. O que que é isso? Ó, tá bugadinho, ó. Já nós entramos no jogo, ó. Quer ver? Dors Butikawai. Ai, bugou games. Aí, ó. Abraço aí, ó. Pro ai, bugou. Também o youtuber, né? De Roblox. Um abraço aí pra ele. Um abraço pro Lima. Um abraço pro Misteroy. Um abraço pro Carrapicho. Um abraço pra todos os youtubers aí que gravam Dors. Um abraço aí pra vocês, youtubers de Roblox. Vamos ver se a menina aqui é... Espera aí. Lembra daquele ditado sem as meninas do profissional não entra não? Ah, o... O bichinho ali que veio, ó. O... 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 Tomei dano, mas era pra... Piscou. Piscou, piscou. Esconde, menina. Pode sair, pode sair. Meu Deus, a menina já tá na minha frente. Menina, me espera. Vamos tomar glitch. Pra cá? É pra cá, menina. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Cadê ela? Cadê ela? Eu não quero que ela tome glitch. Não quero que ela tome glitch. Ah, vou ter que dar glitch mesmo. É possível. Ela vai ter que tomar glitch. Deixa eu ver se ela tá vindo aqui atrás de mim. Meu Deus. A menina vai ter que... Eu vou dar glitch na menina. Desculpa, menina. Mas eu vou dar glitch em você. Desculpinha. Amor, eu vou dar glitch em você. Mano, se eu der glitch na pobre coitada da menina... Aí eu não sei, né? Deixa eu seguir aqui. Ela não tá vindo. Ela não tá vindo. Vou ter que dar glitch na pobre coitada. Ih, eu vou ter que dar glitch na menina. Não vai ter como ir, gente. Já limpei minhas gravações. Ó, achei uma flashlight. Então, bora. Mano, será que eu vou dar glitch na menina? Porta 10. Mano, cadê a menina? Ih, a menina morreu. Até qualquer momento pode vir uma sala escura. Por isso que eu tô com a lanterna ligada. Qualquer momento pode vir uma sala escura. Se eu morrer aqui, vai ser falta de atenção. Falta de atenção. Olha que possível. Olha isso daqui. Cara, que possível luminoso. Ah, vai lá. Pissil luminoso lima moço. Baluco, se eu morrer aqui, vai ser muita falta de atenção. Oh, meu Deus. Passa, passa, passa. Não vê o possível. Não vê o possível. Eu não preciso de chave. Que medo. Eu tô sozinho. Ai, piscou. Piscou, eu não sei quem é. É, era o próprio. Deixa eu iluminar aqui, né? Porque essas salas assim, ninguém merece. Ó, aqui precisa de chaves. Sério que a chave não é que a chave não é aqui em cima, tá? Deixa eu ligar com a lanterna. Deixa eu ligar com a lanterna de novo. Liguei a lanterna. Ai, achei a chave. Achei a chavinha. Esse vídeo aqui é mais pra comemorar os 30 inscritos aí. Muito obrigada à galera que se inscreveu. Não é bem um vídeo de comemoração aos 30 inscritos, mas eu vou agradecer aqui aos meus todos 35 inscritos. Muito obrigada aí por vocês estarem participando. E aí, a sala escura com o olho. Piscou? Não. Muito obrigada aí a vocês que se inscreveram aí no meu canal. Agradeço demais a vocês. Demais mesmo. É muito mesmo. Muito obrigada aí a vocês, beleza? Muito obrigadinha. Muito obrigadinha. Estou muito feliz aí. Por ter batido os 30 inscritos aí. E a nossa próxima meta chegar aos 50 inscritos. Então, você que está assistindo esse vídeo, caiu no canal de paraquedas. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Compartilha e ativa o sininho, hein? Não esquece tu não, hein? Tu não esqueça disso, não, hein? Se tu esqueceu, um bucho vai na sua casa. Aí falaram com você. Aqui tem gav... Tem essas salas aqui. Achei bandeja boa. Como é que eu uso bandeja? Uhul! Achei bandeja. Olha que ótimo. Mentira que essa chave não está aqui. Aqui. Tá ótimo. Vou pegar essa chave. Vamos lá aqui abrir. Vamos abrir aqui. E qual é o nosso objetivo aqui? Zerar o Doris, Butch e Calai. Mas, pelo visto, eu acho que esse objetivo aqui não irá ser... É engraçado que quando você entra na sala escura, parece que fica fazendo um barulhinho de trem. Tem que olhar para ver se o piscinho não vem. Cara, até agora não piscou, velho. O que é isso, doido? Ó, achei lockpick. Tô com uma lanterna e um lockpick. Ai, meu Deus doce. A bandeja. Muito obrigado. É isso. Porta 30. Até agora não veio o olho. Porta 31. Será que vai vir o sink e quando, velho? Já, já o sink aparece, né? Se eu não me engano. Porta 13. Opa, achei isqueiro. Agora, deixa eu usar aqui o isqueiro. Não sei se o isqueiro é menor que o flashlight. Mas, eu vou continuar usando o flashlight. Pros fixos é 50 robôs. 50 robôs. Ai, te morte. Olha, nós estávamos falando dele. Olha quem apareceu. Ô, meu Deus. É para frente, é para frente. Onde é que é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Vai aqui. Acelera, meu filho. Aqui, pode pular. Vai, acelera. Vai, acelera. Vai, pega ele aqui, ó. Acelera. Vai. Uf. Uf. Será que a gente vai conseguir gerar... Zerar o Boris Boot Kawaii? Xiii. Nada. Tananananananana. Porta 43. Porta 44. Já, já. Vou andar com o notepic na mão. Vou andar com o notepic na mão. A sala do crucifixo foi ativada. É o Depth? É o Depth. É o Depth. Uuuh, meu amor. É o Depth. É o Depth. O Depth. Manu... Depth, você não vai parar de vir, não? Deixa eu ligar aqui a flashlight pra ver se eu consigo ver ele. Pra cá não é? A sala do crucifixo foi ativada. Oxe, que barulho é esse? Oxe, que barulho é esse? Aqui é a sala do crucifixo. 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 Tá, o próprio eu tô com muito item. Legal que minha flashlight não é porque ninguém merece. O próprio eu tô com muito item. E aí eu não vou conseguir achar o crucifixo. Crucifixo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu usar aqui o isqueiro, que eu tô achando que o isqueiro é melhor. Cara, não é possível que eu não achei nenhuma parte do crucifixo. Ai, meu Deus. Esse negócio aqui é muito difícil. Tem que tomar o maior cuidado para você não acabar pisando em uma dessas placas. Fechou a parte do crucifixo. Ui, ui. Cuidado para... Não. Ai, meu Deus. Quase que eu tô... Tá, botei a primeira parte do crucifixo. Essa parte aqui eu já fui. Essa parte... Ai, Timor. Ai, Timor. Eu vou morrer. Se eu morrer pelo Timor, aí vai ser muita sacanagem. Outra parte do crucifixo. Ótimo. Ótimo. Mais uma parte aqui do crucifixo. Aqui eu já vi tudo, né? Então... Tentar vir para cá. Aqui eu não vi, não. Ai, morri. Ah, não. Eu morri de novo. Não aguento mais. Eu morri tanto. Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Não, gente. Eu não salvo. A gente já tava quase zerando. Mas nós o que? Morremos para a eletricidade. Não sabia que tinha como morrer para a eletricidade nesse jogo, né? É, rapaziada. Então, né? Foi isso aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartida para todos os nossos amigos. Um abraço. Falhou. E fui! Tchau, 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 tchau.